Olá, sou Marcelo Messias, fui eleito a vereador da maior cidade do Brasil, São Paulo, com 23.006 votos, pelo MDB, um partido que eu tenho muito respeito e muito apreço. Tenho certeza que vai ser um ano de muito trabalho, um ano de muito desafio. Temos a vacinação, a pandemia, temos plano diretor e temos o alinhamento. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha história de vida. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, vendendo pastéis na feira. Tinha um sonho de me tornar dentista e com a bolsa que a universidade me ofereceu, consegui me formar e montar o meu primeiro consultório. E aí, daqui pra frente, eu continuei o meu trabalho fazendo trabalhos voluntários. Fui cofundador do IDR, Instituto Dentistas na Rua, onde fazemos bastante trabalhos sociais de promoção e prevenção de saúde bucal na periferia da cidade. Também faço parte do terceiro setor do CRO e faço parte também do Quero Mais Não Doutologia. Ou seja, tenho certeza que conseguirei contribuir muito pela cidade, principalmente na área da saúde. Conte conosco, estamos abertos para conversar, debater e melhorar a nossa cidade. Eu quis ser vereador de São Paulo desde o início da minha vida. Eu tinha certeza que eu conseguia contribuir com a cidade de São Paulo. Como eu sou região dentista, eu consigo ajudar alguns números de pessoas. Mas tenho certeza que, como vereador, pode ajudar um número muito maior de pessoas. Eu lembro, na época que eu vendia pastéis na feira, que cada dia da semana eu estava em um bairro atendendo pessoas diferentes. E hoje, como vereador, estarei em bairros diferentes para ver as necessidades das pessoas. As nossas bandeiras é a família, é a igreja, é o trabalho, é a fiscalização e, principalmente, a saúde. Que é uma bandeira que eu volto desde pequeno. Quero melhorar a saúde da nossa cidade e temos condições para isso. E estou pronto para contribuir com a nossa cidade e melhorar a qualidade de vida de cada uma delas. Legenda por Sônia Ruberti